A CIDADE NO BRASIL Porque um bom administrador não deixava essa situação da Ação Sudeste Começaram há uns três meses atrás, mas simplesmente pararam Agora a pergunta é, para onde foi parar o dinheiro que estava aqui para ser feito esse serviço aqui? Aqui, olha Aqui é de um lado e do outro, essa é a real situação Agora, sabe quando é que isso aqui vai ser feito? Quando estiver próximo, a campanha para deputado federal e estadual Porque sabe por quê? Porque ele precisa do nosso voto, do nosso O Eles precisam, entendeu? Aí vem novamente vocês, tiram o dinheiro aqui do nosso O, da RACAPAI e da Ação Sudeste Simplesmente vai investir na política, como é sempre feito essa situação Então fica aqui minha indignação como cidadão E aí vem novamente vocês, tiram o dinheiro aqui do nosso O, da RACAPAI e da RACAPAI E aí vem novamente vocês, tiram o dinheiro aqui do nosso O, da RACAPAI e da RACAPAI